Mais uma parte da empresa que a gente tem uma operação nos Estados Unidos, que a gente tem duas coisas. A gente chama um patch program, que a gente põe o patrocínio nos jogadores underdog. Vai, por exemplo, jogar... Os azarões aqui. É o Poprin, por exemplo. Jogou contra o Djokovic em Wimbledon e ganhou dele no S-Open. Eu coloco patrocínios pontuais neles. Então, a negociação é muito rápida, porque ele joga hoje, tem que botar o patch amanhã na camisa para jogar no próximo dia. E treinadores também, a gente põe o bonezinho nos treinadores. Então, a gente faz isso nos Estados Unidos. Fantástico. Muito em Wimbledon e o S-Open. O S-Open é o principal, porque os night matches têm um valor de mídia muito grande. E também eu tenho parceria com alguns empresários nos Estados Unidos fora, que eu divido a comissão e a gente faz contratos juntos. Ultimamente, a gente fez... Basicamente, eu estava envolvido em todos os contratos da Motorola, que o CEO lá é o Rudy, é um brasileiro que é amigo meu. A gente começou o primeiro patrocínio dos Bryans. Legal. Há oito anos atrás, depois ele patrocinou Cincinnati, que a gente fez o deal com o André Silva quando estava lá. E hoje eles têm... Os Bryans não estão mais, mas eles têm o Brupski, o Tommy Paul, o Taylor Fritz, o Corda, o Nakashima, a Sloan Stevens e a Kenny. Os americanos que estão mais explorados. Todos, todos. E patrocinam o Charleston também. Então, assim, em todas essas negociações que eu estava envolvido, você vai aprendendo sobre pessoas, como lidar. Então, assim, respondendo a sua pergunta dos brasileiros, essa foi a cronologia, mas o aprendizado fica para sempre.